Hoje, dia 26 de setembro, a Igreja celebra o dia de São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, por volta do ano 260. Estudaram medicina na Síria, exercendo a profissão de médico com muita competência e dignidade. Inspirados pelo Espírito Santo, usavam a fé aliada aos conhecimentos científicos. No século IV, época das perseguições aos cristãos, comandadas pelo imperador Diocleciano, foram presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. Morreram no ano 303. São venerados como padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos e das faculdades de medicina. Minha oração Deus Pai de amor e bondade, pela intercessão de São Cosme e São Damião, conserve meu coração simples e sincero. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Cosme e São Damião, rogai por nós.